Boa noite! Boa noite, boa noite! Está começando mais uma live aqui na clínica de vitíligo. Boa noite a todos vocês aqui. Sempre muito bom dividir nosso conhecimento sobre esse tema que nós amamos, sobre o tratamento de vitíligo. Boa noite, doutor Paulo, Luzio! Olha, está bem iluminada hoje. Vamos ao upgrade aqui do equipamento. Perdi a diferença, perdi a diferença. Boa noite, doutor Paulo! Boa noite, um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Conta aí para a gente de onde você está nos assistindo hoje, que é sempre um prazer saber de que país, de que estado, de que galáxia vocês estão nos assistindo. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, boa noite! Vocês estão vendo? Eu queria ter mais um filho. Olha aqui, ó. Fica no colo que nem bebê. Vai, graças a Deus, irmão! Hoje estou falando diretamente de Brasília hoje, recebi muita gente de fora, do Maranhão, do Acre. Recebi gente de vários estados aqui, muito feliz. Muito obrigada por todos que chegam até nós, né? Através de nossas consultas presenciais online, nós temos atendido muitas pessoas de vários outros estados e países. E sempre um prazer enorme poder atender todos vocês com o melhor tratamento de vestíligo. E é mesmo. Não tem nada igual. Maranhão, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Muito bom, muito bom, muito bom. Minas Gerais, Salvador. Muito bem. Fala para a gente se está nos ouvindo bem, se está nos ouvindo bem. Se está nos ouvindo bem, se está bom, né? Hoje nós vamos abordar um tema que é muito relevante. A gente tem recebido muitas sugestões com esse tema, né? Para abordar esse tema que, para mim, é um dos... Foi uma das coisas que me motivou até a estudar mais sobre o vestíligo, né? Quando eu aprendi, assim, as técnicas do corpoal, quando eu aprendi, né? Sobre todo o tratamento do vestíligo. Então, a cirurgia foi uma das coisas que me despertou. Que é um assunto que pouca gente entende. Então, poucas pessoas no Brasil e até, diria, no mundo fazem esse tipo de cirurgia de transplante de melanostos. E nós fazemos, né? Utilizamos essas técnicas de transplante já há quase 15 anos, né? Quase 15 anos. Já tem. As primeiras cirurgias foram feitas dezembro de 2005, janeiro de 2006 foram as primeiras. A primeira cirurgia de todas foi uma de bolha por sucção na Dilsara. Essa foi a primeira de todas. Como a gente aprendeu ali, já na primeira, né? A gente teve muita sorte da primeira ter dado certo. Não só a primeira, a segunda, a terceira terem dado certo antes de algumas darem errado. Porque, imagina, se a primeira, a segunda, a terceira dão errado, acabou, né? Acho que nós teremos parado por ali. Como elas deram certo, mesmo algumas na sequência não dando tão certo, nós vimos que estávamos no caminho e fomos melhorando a técnica, deixando a técnica mais bonita, deixando a técnica melhor. Então, eu acho que aquele foi um momento de muita sorte ali, um momento de divisão entre seguir ou não seguir com a cirurgia, né? É, e é um tema realmente, assim, muito relevante. Eu diria que não é o principal tratamento do vitíligo, mas é um tratamento que você precisa recuperar áreas que não teriam capacidade de melhora com o tratamento clínico. Então, a nossa primeira opção sempre é o tratamento clínico, mas a cirurgia é uma opção para aqueles casos que realmente apresentam uma maior dificuldade, né? Exatamente. E, então, quando uma pessoa chega no consultório, muita gente já chega falando, eu quero operar, né? Eu vim aqui por causa da cirurgia, porque eu já fiz de tudo e tal, aí você começa a conversar, assim, para entender o que é de tudo. E aí você começa a ver que, geralmente, a pessoa não fez nada, ou então fez tudo errado, tipo, fez melagenina, fez serralha, fez tafique em áreas que ele não funciona. Então, aí já começa ali. Então, vamos com calma. E aí, quando a pessoa chega, nós temos que fazer várias avaliações, né? Então, nós temos que definir. Tipo de vitíligo, são sete tipos diferentes, localização de cada mancha, tamanho de cada mancha, área total do corpo acometida, fase evolutiva da doença, capacidade de melhora de cada mancha, a mesma mancha pode ter áreas de capacidade de melhora, áreas sem capacidade de melhora. E, a partir daí, nós podemos começar a conversar sobre o tratamento. Então, a gente já começa com uma série de critérios que nós estamos envolvendo ao longo desses anos para determinar se realmente é ou não indicação de cirurgia. Então, nós temos que ver, lembrando a vocês aqui, que é muito importante dar capacidade de melhora, que é a presença de pelo dentro da mancha, e se esse pelo mantém a cor normal dele. Geralmente, os pelos são pretos. Então, se o pelo está de cor normal, isso deve responder com tratamento cirúrgico, geralmente não vai precisar de cirurgia. Se o pelo já está branco, se é uma área sem pelo, aí eu já começo a pensar no tratamento cirúrgico. Então, a gente tem que avaliar, literalmente, mancha por mancha, paciente por paciente, para determinar o melhor caminho. Concorda, Patrícia? Quer acrescentar alguma coisa? É, exatamente isso. Então, avaliar essa capacidade, porque às vezes o desejo do paciente quer fazer cirurgia, às vezes não é bem assim. Às vezes o paciente apresenta muita capacidade de melhora com tratamento clínico em algumas áreas. Então, a nossa tendência é tratar todas as áreas que apresentam melhora, apresentam possibilidades de melhora com tratamento clínico, e eventualmente alguma área não apresenta essa capacidade de melhora, e posteriormente a cirurgia pode ser, instituída. Então, a gente sempre tem que avaliar para definir realmente o paciente certo que precisa realmente da cirurgia. Quando o paciente apresenta a capacidade de melhora, como o doutor Paulo falou, pelos pretos, manchas que não estão tão brancas, especialmente assim, o pelo preto é um indicador muito forte de capacidade de melhora. Então, quando o paciente tem a capacidade de melhora com o tratamento clínico, é o tratamento clínico que nós instituímos. E o tratamento clínico funciona para a maioria dos pacientes, resolve a maioria das manchas. Então, não é porque a cirurgia não vai ser mais imediata, o efeito não vai ser mais imediato. Então, há indicações precisas para a cirurgia, mas o tratamento clínico sempre é a primeira opção, desde que o paciente apresente capacidade. E nesses casos, são inúmeros tratamentos que podem ser utilizados, dependendo da fase evolutiva, se o paciente está piorando, por exemplo, podem ser feitos medicamentos orais, são comprimidos que nos ajudam a estabilizar o vitíligo, os cremes, os medicamentos tópicos, nós falamos, eles sempre têm uma indicação muito boa, ajuda muito. Então, não é porque é uma medicação simples e de baixo custo que não vai ter uma boa resposta, nós conseguimos excelentes respostas com cremes que não têm alto custo, nós conseguimos excelentes respostas com o sol, que acaba sendo uma forma de fototerapia. Então, a fototerapia em si é um tratamento excelente para o vitíligo e pode ser feito de várias formas, além da forma de cabine, pode ser feita com aparelhos portáteis, com o sol. A fototerapia é essencial no tratamento e vai nos ajudar muito a recuperar essas manchas que apresentam capacidade. Além das injeções que podem ser feitas, que vão estimular a produção de melanossos, de melanina, que vão nos ajudar a estabilizar, até mesmo as manchas. Então, essas injeções causam um efeito bastante significativo nas manchas desde que elas apresentem capacidade de melhora. E só nós vamos indicar realmente casos muito específicos à cirurgia. Então, desde que haja capacidade, é no tratamento clínico que nós focamos. Então, grandes áreas, manchas com muitos pelos. Então, a nossa ideia é reduzir ao máximo as manchas para restar somente aquelas áreas que não apresentam capacidade de melhora para aí, então, passar por um tratamento cirúrgico. Então, a gente vai até o limite do tratamento clínico. A partir daí, pode ser indicado o tratamento cirúrgico. que aí vai ter algumas indicações que a gente vai ter mais precisas de tratamento cirúrgico realmente, né, Paulo? Exatamente. Então, o que vai nos fazer determinar a indicação de cirurgia? A falta de capacidade de melhora com tratamento clínico. Então, esse seria o ponto onde você determina a cirurgia. Então, muitas vezes me perguntam, a cirurgia é a última opção? A cirurgia é a primeira? A cirurgia não é a primeira nem a última. A cirurgia é o tratamento adequado para determinado momento. Pode ser a primeira opção, pode ser uma opção no meio, ela pode vai ter o momento dela. Não para todos os pacientes. A maioria vai acabar tendo indicação de cirurgia em algum momento. Dos pacientes com metilíduo de segmentar, quase todos vão ter indicação, diria assim, quase todos, uns 80, 90% vão ter indicação de cirurgia. Na hora que nós examinamos, nós já sabíamos, vai precisar daquilo nos próximos meses, mas primeiro acabar de fechar, tem capacidade de melhora para depois pensar em cirurgia. E tem pacientes que já vem pronto para operar. Então, a gente tem que avaliar isso bem direitinho. trazer esse chão do paciente para mim, não. Eu estou usando o trafic há um ano, duas vezes por dia, não melhorei nada, então melhorei um pouquinho. Tenho pego só, o paciente já chega todo pronto para você, isso acontece. E aquilo está melhorando, examino, só tem pelo branco, aquilo já está na indicação de cirurgia. Preciso mais ficar pensando em tratamento clínico que eu fazia para resolver o que ele já fez a parte dele. Então, nós temos que ver isso. Para operar, é importante também que o vitíligo esteja estável. Estar estável significa que ele não apresenta nenhuma piora e nenhuma piora, ou seja, nenhuma mancha nova e nenhuma área de despigmentação ou aumento dentro de mancha pré-existente por pelo menos um ano. Fora o vitíligo universal, que é aquele vitíligo que deixa a pessoa com mais de 70% do corpo branco, fora esse tipo de vitíligo, todos os outros podem ter indicação cirúrgica sim. É para praticamente qualquer área, já foi uma das perguntas aí, tem gente que na Índia, por exemplo, eles operam até glândia. Glândia eu nunca operei e eu não me sinto à vontade para operar, porque para se operar a glândia você tem que raspar a glândia. então eu tenho medo de eventualmente aquilo não terminar bem. Eu tenho alguma infecção, tenho algum processo secundário ali e eu acho que não é uma área para ficar mexendo, não. Então, acho que das áreas fora a glândia, fora a região perianal, de resto, acho que a gente já operou de tudo, né? Então, tem muita coisa para fazer. em relação à idade, que é uma coisa que me perguntam muito também, geralmente eu espero ter pelo menos 12 anos e a pessoa querer, né? Não adianta a mãe ou o pai quererem que a criança opere, porque tem medo do bullying, não. Hoje, a maior parte das crianças vai levar vitiligo numa boa. Eu vejo meus adolescentes no consultório, a mãe não está nem aí para o vitiligo, consegue levar super de boa na escola, os amigos não comentam, não ligam muito, tem aqueles que sofrem, tem, mas a maioria consegue levar muito bem. Então, deixa a pessoa querer primeiro, né? Eu sou pai, Patrícia é mãe, então, assim, prefiro que aconteça qualquer coisa comigo do que com o meu filho, mas, infelizmente, nossos filhos vão passar por processos na vida que nem nós. Vão ter esses problemas na vida que nem nós, vão ter que encarar coisas na vida que nem nós. Então, não adianta a gente sofrer por eles, a gente tem que estar ao lado deles dando apoio e suporte sempre que eles precisarem. E, eventualmente, eles não precisarem, a gente tem que estar aberto para conversar, para ouvir o que eles têm que falar, que é muito importante. E, na hora que ele quiser operar, aí ele opera. Deixa a pessoa decidir. É com ela. Por mais que, às vezes, a gente tenha muita ansiedade para a coisa acontecer, o tratamento não é do papai, não é da mamãe. é a do filho e ele é que determina. Você concorda, Patrícia? É, concordo. É que, geralmente, os pais vêm com muita ansiedade, assim, de vamos operar, vamos operar. E, às vezes, não há necessidade. Realmente, assim, com o tratamento clínico, a gente consegue ir melhorando bastante coisa. E, às vezes, a gente vai tratar uma criança até ela chegar no limite. Quando ela chegar no limite, a gente espera até que seja na idade adequada para realizar o procedimento cirúrgico. Então, não precisa ter pressa. Porque, muitas vezes, para a criança também não vai ser um grande problema. Às vezes, os pais se preocupam, geralmente, mais do que os próprios filhos, especialmente criança. Então, a criança até uma certa idade não vai ter uma preocupação muito grande com as mães. A preocupação vem muito dos pais. E, então, até chegar nessa fase de cirurgia, a gente vai tratando e vai estabilizando, enfim, tem todo um... Não se preocupe tanto. Tem um momento certo para cada tratamento. Eu perguntaram aqui se tem controle, que eu estava falando um pouco sobre o tratamento clínico. Então, sim, se tem medicamentos que podem parar de espalhar o vitiligo. Sim, existe uma das formas, das principais formas é com a medicação oral. Então, a gente procura sempre avaliar muito qual a intensidade da piora. às vezes está piorando um pouquinho, a gente intensifica o medicamento tópico, o que vai ajudar também. Eu diria que todas as formas de tratamento vão nos auxiliar a estabilizar o vitiligo, além de nos ajudar na pigmentação. Todos eles acabam influenciando na resposta autoimune, enfim, acabam nos auxiliando na estabilização. Porém, quando a piora é muito significativa, quando está sendo um aumento muito rápido ou quando está aumentando em áreas que são mais difíceis de repigmentar, como, por exemplo, mãos e pés, a gente pode fazer a medicação oral. Então, tem comprimidos que são mais eficazes. Então, tem a sua indicação, tem o seu momento, mas que podem nos ajudar de uma forma mais precisa, mais forte a estabilizar. E a cirurgia, apesar de que a gente espera uma certa idade, a cirurgia é um procedimento muito tranquilo, muito superficial, porém, é um procedimento delicado, assim, são os pontinhos, a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica, mas é um procedimento muito delicado, demorado, então, assim, limita um pouquinho o tamanho, a extensão, né, das manchas. Quando é uma área muito extensa, nós precisamos fazer por etapas, porque o procedimento pode levar, às vezes, uma cirurgia demora três, quatro horas, às vezes, até mais, né, então, para uma determinada área, então, em alguns casos, a gente opera por partes, faz pequenas áreas até conseguir completar uma área grande. Pode ser usado em áreas extensas, né, mas vão ser segmentadas as cirurgias por áreas. Então, o procedimento ambulatorial é feito na própria clínica, né, com anestesia local, é um procedimento muito tranquilo, né, com tão anestesia, o que dói, dói para não doer, né, porque o que dói é realmente o processo da anestesia, mas a cirurgia em si não dói, né, e só é assim demorado, então tem que ter uma certa paciência. O pós-operatório é geralmente muito tranquilo, os pacientes não reclamam muito assim de dor, nem nada disso, o chato, né, é ter que ficar com um curativo que não pode ser retirado em um período de uma semana, né, então esse curativo deve permanecer na área operada, então não pode molhar, tem alguns cuidados, mas o procedimento em si é bastante tranquilo. Após a cirurgia, então, o que nós fazemos na cirurgia é implantar células de pigmento em áreas onde não há mais melanóstos, então uma área que não tem mais melanóstos, ela não vai responder mais ao tratamento clínico, então com a cirurgia, o nosso objetivo é plantar células de pigmento, é implantar as células naquele local onde não há mais células para que ali a pigmentação volte a ocorrer. Então, não é um procedimento que você sai da cirurgia já pigmentado, né, você planta células, mas depois disso você tem que ter um cuidado, né, como numa plantação você vai ter que pegar sol, né, ou fazer uma fototerapia naquela área para estimular aqueles melanóstos que foram implantados na mancha para que eles multipliquem, para que eles produzam mais cor, então não é um procedimento inexato, você não sai da cirurgia já pigmentada, então em geral demora em torno de dois meses, em alguns casos até um mês a gente já consegue ver alguma pigmentação, então um a dois meses para começar a ver uma pigmentação e o resultado final é muito variável, assim, pode ser quatro meses, seis meses e a gente vai esperando sempre até um ano para ver o resultado final que pode levar até um pouco mais de tempo, né, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa a área vai ficando mais homogênea, a pele vai voltando assim, ao seu aspecto habitual. Então não é uma cirurgia que envolve ponto, não envolve cortar um retalho de uma pele de um lado e colocar no outro, é um procedimento muito simples, o doutor Paulo vai explicar um pouquinho a técnica, mas não é nada assim tão complexo, assim, de arrancar um pedaço da pele de um lado e botar no outro. Então quando a gente fala em cirurgia, as pessoas ficam todas assim, cirurgia, a família nem dorme, fica toda a família mobilizada em torno daquela cirurgia, mas é um procedimento muito especial, assim, então é bem, é super tranquilo. É um procedimento bem tranquilo, deixa eu apagar a luz aqui, que eu vou mostrar para vocês um vídeo para vocês entenderem. Então, o que que é essa? Não é a única técnica que nós fazemos, mas é a mais frequente, que é a técnica do enxerto de um milímetro. Então, por exemplo, essa menina aqui tinha essa mancha no rosto, tá? Um vitílio segmentar. Então, aqui, isso aqui é uma técnica nossa de cirúrgica, tá? Que nós que desenvolvemos. Então, a primeira coisa que se faz é marcar bem a periferia, porque se a periferia não estiver muito bem marcada, no final da cirurgia, quando isso aqui pigmentar, fica um halo mais claro aqui. E isso é super difícil de resolver. Então, a primeira coisa é marcar bem a periferia da área a ser operada. Aqui está toda a área marcada, e aí eu anotei o número de enxertinhos de cada área, tá? Em cada pontinho preto desse, eu vou pegar um instrumento que nem se fosse uma caneta e fazer buraquinhos ali de um milímetro. E aí eu jogo essa pele branca fora e vou tirar de trás da orelha e colocar aqui. Olha só, dá pra ver nitidamente aqui os enxertinhos já colocados. Então, são pedacinhos de pele muito delicados, porque se ele for grande, então, se você não cuidar bem da margem, fica um halo hipocrômico, que é super difícil de resolver. E se o enxerto for grande, depois ainda fica com um problema que se chama de aspecto em pedra de calçamento, que eles ficam altos, fica feio. Então, a ideia é que, olha só, como eles estão aqui, bem baixinhos na pele. Está todo mundo colocado, você mal consegue ver que foi colocado. E aqui foi a área que doou pele, que foi essa área aqui, foi a primeira vez que eu tirei pele de trás da orelha, literalmente aqui de trás da orelha para fazer a cirurgia. E depois que eu fiz isso, passou a ser a nossa área preferida, porque a orelha, primeiro, fica completamente escondida, você não vê. A orelha é toda coberta de pelo, então, quem tiver bebê em casa, quando vê um bebê, dá uma olhada na orelha, está cheio de pelo, e você tem aquele suporte da cartilagem por baixo, que te facilita tirar pedacinhos de pele muito finos, muito delicados. Tá? E ela aqui com mais ou menos um ano e meio de pós-operatório. Então, geralmente, vai começar a pigmentar ali com uma média de dois meses, às vezes mais rápido, às vezes um pouco menos. Geralmente, vai ter um ótimo resultado com seis a nove meses, geralmente já está muito legal. E eu digo que demora em média um ano e meio até o resultado final, porque às vezes um pedacinho de pele fica um pouquinho mais alto, um ficou um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, mas isso vai uniformizando. Tá? E é só que isso demanda um pouco mais de tempo. Tá vendo? Não dá pra ver que ela operou. O computador hoje não está muito animado, não. Tinha uma foto dela aqui com luz de UD. mostrando que nem na luz de UD dava pra ver mais nada. Tá? Então, é uma técnica cirúrgica muito bonita que tem um ótimo resultado e relativamente simples, né? Dá trabalho, é trabalhosa. Então, geralmente, quando eu vou operar, eu separo quatro, cinco horas pro paciente, pra operar com bastante calma. Depois, sem anestesia, eu espero 15, 20 minutos pra começar a cirurgia, porque é o tempo do anestésico fazer efeito e aquela área não ficar sangrando, porque se ela ficar sangrando também dificulta. Então, e a cirurgia é feita com muito cuidado pra ficar bem perfeitinha. Então, essa técnica que vocês viram hoje nesse formato não é só nossa. É uma técnica que nós desenvolvemos. Tanto a área doadora quanto a profundidade quanto a marcação cirúrgica que é muito importante. Existem outras técnicas que nós fazemos também, mas nenhuma... Existem outras técnicas cirúrgicas que nós fazemos, mas essa é disparada sem responsável por 99% dos procedimentos é essa. Isso, isso. Vou ver se eu acho foto do enxertinho, porque eles são muito, muito, muito discretos. Fica lindo de ver. Eu posso mostrar aqui uma foto. Deixa eu tentar virar. Aqui, uma foto mostrando a área doadora, que é a região de trás da orelha. Esse é o pequeno ponto, esse é o pequeno pedaço de pele que nós retiramos. É um ponto de um milímetro, essa é uma agulha de insulina. Então, esse pequeno pontinho aqui é o que vai ser implantado na mancha branca. Então, aqui na mancha branca a gente faz os furinhos e eu vejo isso muito como uma plantação mesmo. É realmente implantar ali, plantar, colocar um ponto de pele que vai levar ao surgimento da pigmentação. É uma plantação real, de células de pigmento. Exatamente. E esses pedacinhos são muito, muito, muito pequenos. E eles têm posição correta de ser colocados. Eles têm lado de cima e lado de baixo. Então, é super delicado para se fazer isso bem bonitinho. E é lindo, é uma diversão fazer isso. Não dá um trabalhinho, mas você esquece o mundo enquanto faz isso. Realmente, assim, e os resultados costumam ser muito bons, quando bem indicado. Então, a gente sempre precisa ter essa indicação. O vestígico precisa estar parado há pelo menos um ano. Tem que ser manchas que não apresentam capacidade, geralmente assim, ou que não apresentam capacidade, ou que apresentaram resistência realmente ao tratamento clínico. Então, em alguns casos a gente pode utilizar. Então, os resultados são bastante satisfatórios. Então, aqui uma cirurgia, esse resultado em quatro meses. um resultado rápido. Fica melhor do que isso? Fica melhor do que isso. Mas a gente já vê um resultado bem significativo. Lembrando que a nossa ideia, a nossa intenção é a repigmentação da pele, apesar de que muitas vezes o pelo pode repigmentar também. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente percebe que alguns pelos retomaram a sua coloração. mas o nosso objetivo é muito mais pela cor da pele do que do pelo. O pelo pode voltar ao normal, muitas vezes retorna, mas pode permanecer branco. Então, esse é um fator. Aqui também o paciente Adriano, que teve uma resposta bem significativa. Então, algumas áreas já, tinha essa área mais escura, que é uma, ocorre muitas vezes, com o tratamento de vitíligo, algumas vezes, algumas áreas podem ficar mais escuras. Isso é muito comum de apresentar uma hipercromia logo depois da melhora, da recuperação da cor. Mas isso se fecha totalmente e tende a melhorar. Especialmente no vitíligo segmentar, é comum ele repigmentar ficando mais escuro. Então, aqui é uma lancha muito branca, sem pelos pretos no interior, então a capacidade de pigmentação muito limitada. Alguns pelinhos aqui, mas nada muito significativo. E aqui, após a cirurgia, com a repigmentação excelente. Então, você vê que, mesmo aquelas áreas que tinham uma, que eram mais escuras, elas homogenizaram. Então, a cor ficou muito mais homogênea após a cirurgia nessas áreas. Então, a técnica, ela realmente muito boa, a recuperação pós-operatória é muito tranquilo, a pigmentação fica muito boa. É claro que, às vezes, alguns pontinhos podem cair no pós-operatório, então, quando o tiro curativo ou mesmo durante o processo de cicatrização, alguns pontos podem cair, pode ser necessário algumas vezes um retoque, então, a gente espera esse retoque, pelo menos um ano, a gente espera até que haja uma pigmentação satisfatória, até que a gente atinja toda a pigmentação que a gente poderia atingir com aquele procedimento e só depois a gente considera fazer essa intervenção para colocar alguns pontos a mais se forem necessários, mas de um modo geral, muitas vezes acaba precisando de algum ponto ou outro, mas realmente a gente espera o máximo para atingir a pigmentação máxima com aqueles pontos que foram já implantados. Mãos, eu diria que é um desafio sempre, a cirurgia da mão, até no último congresso que a gente foi nos Estados Unidos, falavam, mãos não têm bons resultados, aí a gente tinha esse caso aqui desse paciente que tinha um resultado super bom, a gente se sentiu super orgulhoso de ter resultados assim mesmo, que são considerados pelos americanos, que eu diria que não são os melhores médicos no treinamento de vestígico, acho que tem os indianos, por exemplo, que superam até mesmo os americanos, mas enfim, mas a cirurgia de mão ela é realmente um desafio, é uma área que tem mais dificuldade de pigmentar, então a gente tende a fazer cirurgias menores para tentar conseguir o máximo de ganho, como uma área que tem muita mobilidade, então muitos pontos caem e muitas vezes a gente precisa repor e fazer mais uma cirurgia numa mesma área, então aqui novamente uma indicação muito precisa da cirurgia, áreas muito brancas, sem pelos, áreas de dificuldade com tratamento clínico, aqui a gente já não consegue mais muita melhora ir com a cirurgia, então aqui ainda com capacidade de expandir um pouco mais essa pigmentação, mas já com uma pigmentação bem satisfatória, sempre dá para melhorar, dá para colocar mais uns pontinhos, dá para fazer mais um retoque, mas uma área já bem pigmentada. Então tem áreas que alguém perguntou também se qualquer área pega, então se serve em qualquer área, em geral a gente consegue pigmentar praticamente todas as áreas, a dificuldade maior é mão, mas com técnicas adequadas, fazendo por partes, não fazendo áreas tão grandes, a gente consegue sim bons resultados. E mesmo na genitária a gente consegue em algumas áreas, mas depende realmente da região, é sempre um desafio, mas então, mesmo mamíola. Excelente. Peço, né Paulo, que a gente também tem uma dificuldade grande, né, com... E pé responde super bem a cirurgia, uma área ótima de operar, ótima. Exatamente. Aí aqui... Bom, então assim, a questão toda é tratamento clínico sempre que houver chance, então nesse caso paciente com muito pelo preto, muita capacidade de pigmentar nessa área, porém nessa área aqui o pelo branco, então a gente já sabe de antemão que vai ter mais dificuldade de melhora. Ela apresentou uma boa resposta com o tratamento clínico, persistiu com essa área de pelos brancos, e aí então nessa área foi feita a cirurgia e aí aqui depois, ó, às vezes algumas áreas, como eu mencionei, pode ser necessário fazer algum retoque, mas já a pigmentação bem satisfatória, né, durante o tratamento dela. Então a resposta bem satisfatória. Recidiva, né, pode ocorrer recidiva, especialmente em casos de vitíligo não segmentar, né, o vitíligo segmentar é um vitíligo muito mais localizado, muito mais estável, então tem uma dificuldade, é difícil de retornar, é mais difícil de retornar depois da cirurgia, mas já o vitíligo não segmentar, que é esse bilateral, ele pode, realmente, pode ocorrer uma recidiva das manchas. Então, como a gente fala, né, a cirurgia não significa a cura, significa a repigmentação. Então, se um paciente tem um vitíligo, né, não segmentar, que é esse tipo mais bilateral, ou faz a cirurgia, depois da cirurgia é ficar atento, né, se começa a piorar, tratar logo, que aí não vai ser uma mancha muito grande, nem muito branca, sem capacidade. Se voltar a surgir, vão ser manchas pequenas, é dificilmente que surge de uma hora pra outra. Segmentar é um vitíligo mais, né, Paulo, mais agressivo, que surge assim, mas a recidiva pode ter uma cirurgia no não segmentar. Eu nunca vi recidiva no segmentar, mas é isso, né, começou a voltar até o vitíligo, seja com tratamento cirúrgico, seja com tratamento clínico, começa a tratar logo, não deixa ele andar novamente, pra gente diminuir o crescimento dele, controlar logo no início, né, isso é bem importante. Exatamente. Perguntas. Vamos às perguntas. Vamos lá. Ó, eu vou começar com a da Elisa Souza, que tentou um assunto que está em voga agora. Álcool em gel, de alguma forma, prejudica as manchas? Não tem nada a ver, tá? Rosa, álcool em gel, normalmente, máscara, normalmente, tudo normal. Sobre pelo branco, né, uma pergunta aqui sobre pelo branco. Então, pelo branco, realmente, às vezes, é um desafio. Pode voltar com tratamento clínico. Assim, muito no couro cabeludo, eu vejo, assim, uma melhora significativa. Então, pelo branco, pode reverter, pode repigmentar, às vezes, mesmo com tratamento clínico, mas pode ser difícil. Como a cirurgia, às vezes, pode recuperar, até de uma forma, assim, acho bem razoável, né, Paulo? Sei como é que eu estou, assim, a experiência que eu tenho, que muitas vezes retorna após a cirurgia. muitas vezes o pelo branco retorna, mas eu não, se a questão do paciente é o pelo branco, eu prefiro não operar. Eu estou agora estudando transplante de pelo, porque chegou um paciente com metade da cílula, da sobrancelha branca, e seria uma forma tanto de fechar a mancha, quanto de cobrir os pelos, ele não gosta de passar tinta, nada, então, é uma forma, eu estou estudando isso agora, para se nós começamos a fazer isso. Então, é uma coisa a ser feita, mas se a questão for só o pelo, por exemplo, ela tem uma mancha aqui, e o pelo branco, geralmente, se eu pintar esse pelo, você já não vê a mancha por baixo. Então, operar com as técnicas da bolha, ou do micrologico, para resolver pelo, eu não indico. O Fabiano está comentando aqui que ele fez nas mãos e não funcionou, ele não fez com a gente, então, a gente não tem como saber qual foi a técnica que foi utilizada, então, a gente tem uma grande experiência, uma vasta experiência com a cirurgia, então, a questão toda da cirurgia é assim, pode não funcionar? Pode não funcionar. Então, às vezes, mesmo com uma técnica muito bem empregada, não sei qual foi a técnica que o colega utilizou, mas, mesmo com uma técnica muito bem utilizada, às vezes, pode não funcionar, pode cair alguns pontinhos, mas a gente tem que ser persistente, a gente tem que atentar uma técnica, atentar outra, sempre tem uma forma, a gente não pode desistir, né, então, assim, acho que mão, realmente, Fabiano, é um desafio, é um desafio, eu posso dizer assim, a gente tem experiências boas com mão, tem experiências não tão boas também, então, assim, pode não funcionar? Pode, então, assim, não desistir, tenta, tenta uma outra técnica, tenta um outro profissional, não desiste, porque, realmente, se é algo que incomoda muito, né, acho que tem que continuar tentando, e tem que persistir na tentativa. O Laércio, o Dutra, ele perguntou se existe pomada, creme que possui melanócitos, não existe, eles vão atuar, os medicamentos vão atuar na fisiopatologia do vitílico, então, evita que os melanócitos morram, estimula a multiplicação, estimula a migração, mas não de melanócitos. É, exatamente, então, os tratamentos, eles visam multiplicar as células que estão ali, por isso que há indicação de cirurgia em alguns casos, porque se não há mais, você tem uma área de mancha, e nessa área você não tem pelo, que poderia ser uma reserva de células de pigmentação, todos os melanócitos ali morreram, a sua possibilidade é estimular os melanócitos da periferia, para que eles comecem a multiplicar, e a mancha tenha uma redução de fora para dentro, no entanto, essa redução de fora para dentro, ela é de alguns milímetros, a gente não ganha muita... Muitos milímetros. Então, o tratamento clínico é estimular células que estejam ali dentro, que não morreram ainda, que estejam na epidérmia, ou que estejam lá no pelo, e que essas células multipliquem e nos ajudem a pigmentar. Porém, se não tiver mais célula, aí entra a cirurgia, exatamente isso. Aí a gente planta, então não tem medicamento mesmo. Exatamente. A Anne Pelegrino perguntou, lábios e mãos não têm pelo, então a solução seria a cirurgia? Exatamente. Mão, essa área da mão, a gente tem toda coberta de pelo. O afalange proximal, muita gente vai ter pelo aqui, mas vai ajudar de razoável. Mas daqui para cá já não tem pelo. Então, aqui não dá para operar. Tá? Arthur, vem cá, Cílio. Pode pintar na barba com o branco, não faz mal, pode usar tinta, sim, tem muito paciente que faz isso, então, se tem uma barba, é uma área que o pelo cresce rápido, mas sim, pode pintar, nenhum problema, nenhum problema, pode pintar. Cílios também pode pintar, sobrancelha, mas existem tintas que são até específicas para o cenário, mas pode visualizar, sim. Tá? Ó, até alguma, a Kátia, Maroni, está falando aqui para a Tati sobre a menina feita de nuvens que lê seu livro, e o livro é maravilhoso, eu conselho todo mundo a ler o livro, o livro é extremamente delicado, maravilhoso. O Júlio, que bom que você está indo bem, Júlio, falou que tratou, que você está tratando, muito bom, que bom que você está feliz e satisfeito com o nosso tratamento, muito agradecido, a gente fica muito, muito, muito na expectativa pelos nossos pacientes, pela melhora das pessoas, e pela melhora não só das manchas, mas da cabeça, porque a gente acredita muito que o vestílico não é só porque a pele vai muito além, as coisas começam aqui, então a gente precisa sempre mudar aqui, então, a preocupação com o vestílico, você quer tratar, você quer melhorar, beleza, mas vê até que ponto realmente isso é um problema, ou até que ponto você está fazendo ele ser um problema na sua vida, então, a gente acredita realmente muito que tem que mudar, virar uma chave, então, a gente acredita que no nosso tratamento a gente sempre busca isso, assim, mudar a forma como as pessoas veem o vestílico, e realmente isso acontece, e é fantástico. Então, o Júlio perguntou sobre a questão da hereditariedade do vestílico, então, o vestílico é, existe uma genética por trás do vestílico, existe uma predisposição genética, no entanto, não há necessidade de se preocupar, Júlio, com relação a filhos, então, assim, não é fácil ter vestílico, não é tão fácil quanto parece, assim, é muito difícil você ver um pai e um filho com vestílico, a hereditariedade não é grande, a gente tem outras doenças que tem uma predisposição muito maior de desenvolver, o vestílico não é grande, não acho que é uma coisa que de forma alguma tem que se preocupar, de forma alguma mesmo. Olha, a Ana Lúcia, que eu atendi semana passada lá em São Paulo, ela me escreveu hoje, sair daí com outra cabeça, e a ideia é essa, é a cabeça estar melhor, não adianta, ah, meu vestílico melhorou, mas a minha cabeça continua parada lá atrás, isso não adianta, você colocar a culpa no vestílico pela sua felicidade, pela sua felicidade, a infelicidade, não funciona, né, por você ter uma vida boa, ter uma vida ruim, não funciona, você vai ter uma vida, você tem que ter uma vida boa com o vitílico, sem o vitílico, com qualquer outro problema que você tenha, né, nenhum de nós vai escapar de problemas durante a vida, então, não adianta a gente ficar se fazendo vítima, que ninguém é vítima, que todo mundo é forte, todo mundo tem capacidade, todo mundo tem força pra ir pra frente, então, vamos pra frente, não é o olhar de um estranho que vai dizer o seu valor, né, até porque as pessoas que importam na sua vida, que estão do seu lado, na sua vida, nem reparam que você tem vitílico, né, Pergunta se esse Covid pode piorar o vitílico. Bom, até agora não tem nenhum estudo falando Covid e vitílico, né, então, assim, a gente não pode embasar em estudos o que eu vou falar, mas, assim, teoricamente, né, não tem nenhum aspecto, assim, do coronavírus, né, que vai influenciar a pele nesse sentido de piorar o vitílico. O que existe, sim, é toda uma questão emocional envolvida, né, de estresse, que poderia, né, levar a uma piora, ter um momento de muita ansiedade, de estresse, de preocupação, e o estresse, a preocupação e ansiedade, sim, podem ocasionar uma piora do vitílico. Então, mais, acredito que mais essa relação, mas, bom, a gente não sabe de tudo ainda, né, mas acredito que não tenha, realmente, nenhuma relação. Bom, a Mara Profilha, atendi a aula semana passada, ela, eu já sabia, mas nós conversamos sobre a notícia triste que ela teve, que foi da mãe dela que faleceu, e ela não, ela contando que a mãe dela nunca tratou ela de coitadinha, de pobrezinha, de não sei o que lá, porque ela tinha 20 anos, mas a mãe dela sempre colocou ela pra frente, pra cima, e foi embora. Então, ela conta, assim, não lembro quantos irmãos, que a mãe criou, e todo mundo, todo mundo veio, como a história de muitos de nós aqui, que os pais vieram muito pobres, e todos os filhos deram certo, né, então acho que essa é uma história bem comum, da, dos, eu tô com 47 anos, dos nossos pais, é uma história muito comum essa, que eles vieram muito pobres, e todos os filhos deram certo, né, todos tinham uma questão de trabalho, de estudo, de ir pra frente, e ela foi pra frente, como todos os irmãos dela, e então é importante os pais estarem do lado e darem força, não é fazer o filho de coitadinho, porque o filho não é coitadinho, não é pra ter pena do filho, força pro, força pros filhos. Uma pergunta, quando a mancha para de pigmentar, tem que voltar em consulta pra fazer a injeção de medicamento? Então, quando a mancha para de pigmentar, a gente precisa avaliar o que que está acontecendo, né, a gente precisa avaliar se parou de pigmentar, porque a gente precisa intensificar o tratamento, e aí as injeções de medicamento podem ser uma opção, a gente precisa avaliar se ainda há capacidade de melhora, às vezes para de melhorar, por quê? Porque não tem mais chance, às vezes pode ser que para de melhorar porque chegou no limite do tratamento clínico, e aí nesse caso nem a injeção mais, aí nesse caso a cirurgia, então pode ser que seja a injeção pode ser às vezes uma opção, mas pode ser que seja a hora de operar. A Erika pergunta que esse remédio via oral, só consigo comprar com receita, o remédio via oral que nós principalmente usamos são os corticoides orais. Qual o problema do corticoide oral? Se você tiver outros problemas de saúde associados, ele pode fazer esses problemas desregulares, então pressão alta, diabetes, e às vezes a pessoa não sabe que tem diabetes, por exemplo, o açúcar já está levemente desregulado e aí você entra com o corticoide oral, você faz isso acabar desregulado e você evoluir para o diabetes. Então sempre antes de entrar com o medicamento oral, é importante ver indicação, ver peso, porque não é só tomar, não adianta você tomar, por exemplo, se a capacidade melhora, não adianta você tomar, se a área que você tem indicação que vai tratar uma área que está cheia de peor preto, que está piorando muito devagar e tal, também não tem indicação, então a indicação tem que ser muito bem vista para tomar. Os artigos, eles diziam que não, a gente fez corticoide oral e pressão de dexametasona, dose e tal, e não tive nem efeito colateral. Beleza, vamos fazer, começamos, isso já tem, a clínica já tem 14 anos, 14? 2006 vai 2020, já faz 14 anos mês que vem. e beleza, ninguém teve nenhum efeito colateral, vamos lá, vamos fazer. E nós começamos a ver que tem efeito colateral, sim, que tem dois pacientes meus evoluindo com diabetes, com um, na verdade não foi o corticoide que fez a pessoa ficar diabética, ela já estava ali ficando diabética, o corticoide acelerou o processo, então hoje, sempre antes de fazer, eu vejo, eu peço alguns exames, vejo açúcar, eu gosto de ver algumas coisas antes de iniciar, tá, menos importante do que a receita ou não, é a indicação correta, é a prevenção de outros problemas, isso tudo é importante. É, não adianta assim, é uma coisa que a gente realmente acredita muito, cada paciente é um paciente, cada um tem a sua necessidade, a sua individualidade, seu estilo de vida, e tudo isso a gente realmente considera muito na hora de escolher um tratamento, então, assim, o tratamento que serve para o teu vizinho não serve para você, muitas vezes, você não tem necessidade daquilo, às vezes de uma forma muito mais simples você vai ter melhora, então, gente, tenha muito cuidado com isso, de pegar tratamento emprestado, sabe, porque pode dar, pode dar ruim, pode dar problema, pode dar problema, então, não tentem, sabe, tentem encontrar um médico que acompanhe o seu caso, que entenda do que está acontecendo com você, entenda a sua necessidade de tratamento, então, isso de pegar tratamento dos outros é fria, não importa a receita, não precisa ver, de que a maioria você compra sem receita, a questão toda é se é o melhor para o seu caso. Exatamente. A Ana Paula, ela fala que estou com uma mancha bem escura em volta dos dois olhos, podem ser novas manchas? Geralmente, não. O vitíligo, teoricamente, o que acontece? A pele começa a clarear até ficar branca, então, isso é a teoria, na prática, a gente vê que ela pode ficar direto branca, ela pode clarear parcialmente, sem nunca ficar toda branca, e ela pode, os livros dizem que não possa, muitos pacientes, em torno de 20, 30%, reclamam de coceira na mancha, e alguns reclamam de escamação, de eritema, de ficar vermelho, alguns relatam alteração da sensibilidade local, então, não é só ficar branco, pode acontecer várias coisas, mancha escura, em volta dos dois olhos, eu nunca vi isso virar vitíligo, mas, eu não vi tudo que existe nessa vida, eventualmente, pode ser algum processo inflamatório, alguma coisa está acontecendo ali, que a pele está mais escura, e vi, mas assim, eu nunca vi isso, tá, eu não iria por esse caminho. Também não. Eu estava perguntando aqui sobre o sol, né, o que acontece, quando a, a gente usa muito o sol como uma forma de tratamento, né, a gente usa muito o sol como uma forma de tratamento, o que acontece com qualquer forma de fototerapia, seja sol, seja aparelho, seja cabine, o que acontece, quando a pele não está tão bronzeada, a mancha de vitíligo vai estar num tom muito próximo do tom da pele, quando você começa a se escurar o sol ou a fototerapia, a pele normal vai bronzear, a mancha de vitíligo vai ficar parada, então vai aumentar o contraste, então muitas vezes a pessoa acha que piorou quando começa a pegar sol ou percebe as manchas após uma exposição ao sol, muito comumente as pessoas descobrem vitíligo após uma viagem para a praia ou após uma exposição mais intensa na piscina, então algumas vezes isso acontece, então não é que piorou, é que aumentou o destaque, porém a mancha vai começar a pigmentar e você vai ter o resultado esperado, então assim, eu costumo dizer que piora para venerar, piora porque vai destacar mais, não uma piora definitiva da mancha, mas um destaque maior, então a mancha vai ficar mais evidente. Exatamente. Mas não deve ter medo, ela pergunta se devo ter medo do sol de forma alguma, o sol não vai piorar o vitíligo. Não vai piorar, vitíligo diminui muito as chances de câncer de pele, então não é para se preocupar com o sol, vai pegar até o sol. O que eu falo para os pacientes é o seguinte, é um pedágio que você tem que pagar. Você quer andar para uma estrada perfeita? Todas as estradas perfeitas que eu conheço têm pedágio. Então é isso, você paga aquele pedágio para poder chegar onde você quer, que é recuperar a cor. Se você não pagar o pedágio do sol, da luz, que no início vai dar essa essência, visualização maior às manchas, também não vai ter muito tratamento para você. Tem gente que melhora sem pegar sol, nem tem, mas assim, pegando o sol para 90% dos pacientes vai dar outro ritmo do tratamento. Vai dar outra qualidade de tratamento. E tem vários pedágios aí, um dos pedágios é esse do sol, no pain, no gain. Então assim, tem que pegar, tem que pegar o sol, vai ficar mais destacado, mas vai melhorar, então vale a pena. Ah, vai escurecer meu melasma. Beleza, depois a gente trata o melasma. Mas assim, vamos escurecer, então, primeiramente as manchas para depois ter essa preocupação do que ficou mais escuro. A Vanessa Barck, ela perguntou, e quando as orelhas têm manchas, aí eu tiro de outras áreas, tá? Aí eu procuro outras áreas para tirar. Mas vou gerar a pele de qualquer lugar, mas eu tento sempre áreas bem escondidas para ficar tudo bem discreto. A Celzinha aqui perguntou se durante a gravidez o vitíligo piora. Não tem nada a ver com a gestação, com os hormônios da gestação. pode piorar na gestação, pode piorar na fase operatória pelas questões emocionais. Nós, inclusive, fizemos um trabalho sobre isso, estamos preparando agora para a publicação que é sobre o vitíligo na gestação e pós-gestacional. Então, a nossa conclusão foi que não, que não tem relação com a gestação, tá? Tem relação com o estresse. Ó, Cate, falando, não tenha medo do sol. Eu tinha me desesperado, eu me desesperei no início porque aparecia demais. Agora está quase tudo pigmentado. Então, assim, realmente, é esse feedback aí mesmo. tem que botar uma rada aqui. Ó, Denil, te falando que está muito feliz, hoje fez a consulta, eita, bom demais, bom demais. Ó, a Roberta falou uma coisa assim que é verdade, que deve ser muito gratificante para vocês, e é. O trabalho, acho que nos dá um senso de utilidade no nosso trabalho que poucas pessoas têm. Então, digamos que seja nem recuperar a cor do vitílico, só mudar a cabeça da pessoa, só a pessoa se ver melhor, sair dali melhor, estar melhor, mais feliz, já é uma recompensa sem fim, é uma troca maravilhosa que nós temos. É, realmente, assim, acho que assim, não tem como a gente comparar, né, a satisfação do paciente quando ele atinge o seu objetivo, quando ele atinge a sua pigmentação, mas eu diria assim que é quase a nossa, assim, a gente sente um prazer muito gigante, assim, de poder proporcionar essa melhora, de poder ajudar as pessoas a recuperar aquilo que é um brain tão precioso, né, muitas vezes, que é a cor da pele, então a gente fica realmente, assim, muito feliz por poder ajudar. É muito satisfatório a nossa missão de vida, né, assim, acho que é meio por aí. Ó, a Anny Pelegrino tá falando uma coisa que a mão não poderia ser feita em cirurgia enquanto a lesão é pequena, a questão, enquanto menor a mancha, mais fácil ela recuperar com o medicamento, tá, e o principal, às vezes a pessoa pergunta, não, mas eu vou operar a mão e piorou no pé, não posso operar a mão? Não, não posso operar a mão, porque ele não tá estável, o vitílico funciona como um todo, no corpo inteiro, e não só na área onde ele entrou em atividade. Então, não, tem essas questões do tempo em que o vitílico tá parado ou não. É, e claro que a gente sempre fala assim, tem áreas que são mais difíceis de pigmentar, por exemplo, mãos, a gente sempre usa como assim, as mãos são mais difíceis de pigmentar, mas não quer dizer que não pigmenta, especialmente isso que o Paulo falou, quando são as manchas pequenas, elas vão fechar de fora pra dentro, elas têm a capacidade de fechar pela borda, pelos melanostros que estão na periferia da mancha, então, manchas pequenas as mãos em geral, são super boas o tratamento clínico, funcionam super bem. O Fabiano perguntou aqui, podemos pintar a barba com pelo branco, faz máscara tintura para o vitílico? Não. Pode pintar a barba. Gente, olha só, esquece que tem vitílico, vão viver a vida normalmente, tá? Que cuidado se nós temos que ter pela questão do vitílico? Primeiro, não pode fazer depilação a laser, isso estou falando para o vitílico vulgar, o grupo generalizado, aquele que dá dos dois lados, segmentar não precisa ter nenhuma outra preocupação só queimadura. Então, não pode fazer depilação a laser em lugar nenhum do corpo, mesmo que não tenha mancha, e evitar traumas desnecessários pela questão do fenômeno de Kepler, que onde machuca pode dar uma mancha nova. Então, piercing não, tatuagem, cirurgia letiva, ou seja, que a pessoa opera, porque o vitílico tem que estar parado pelo menos um ano para diminuir o risco daquilo ficar branco, cirurgia de urgência, emergência, tem que operar, tem que operar, não vai morrer, porque eventualmente vai ficar com a mancha branca. Pode ir à praia, pode ir à piscina sem nenhum problema, mas não me deixa ter queimadura, porque se queimar a pele normal pode dar uma mancha nova, e se queimar a mancha ela pode aumentar de tamanho. Então, foi para a praia, piscina, foi solar 30 de hora em hora, roupa que proteja do sol, para você não ter queimadura. Nenhum alimento melhora, nenhum alimento piora vitílico, então não adianta colocar nada na dieta, nem tirar nada da dieta. Pode comer a carne de porco, pode comer a chocolate, pode beber refrigerante, isso não tem nada a ver com vitílico. Não pode fumar, bebida alcoólica, vitílico, bebida alcoólica, não tem nenhum problema. Olha, nós estamos chegando no nosso final, nos finalmentos, Paulo. É a nossa live de hoje. Então, gente, eu só pedi alguém que tem interesse nesse tema, avisa aí que a salária vai ficar salva, está salva no IGTV, e fica tarde para o nosso canal no YouTube, você que não conhece o nosso canal, tem um monte de vídeo legal lá falando sobre vários temas, toda semana a gente tem colocado vídeo novo lá no nosso canal, então curte a gente para receber sempre as novidades do nosso canal. Dá tempo de responder mais uma bem rápido? Pode. Então, o Henrique Neto, João Pessoa, perguntou se nós fazemos consulta online sobre cirurgia. Então, eu já tive pacientes, vários, que fizeram consulta online e depois vieram para operar. Programamos o tratamento todo, depois vieram para operar. Teve um que já tinha feito todo o tratamento, aquilo que eu contei, já tinha feito todo o tratamento bonitinho, antes de chegar até mim. Quando chegou, eu já vi tudo que estava, já veio direto para operar em duas, três semanas. Então, isso pode ser feito também. Exatamente. Consulta online, você pode agendar através da nossa central de atendimento que fica no Rio. Nosso WhatsApp está no nosso site, que é o clínicadevitiligo.com.br, tem todos os nossos endereços. Então, a gente tem atendido online vários países, vários estados e você também pode fazer o seu. Olha o que o Paulo trouxe aqui. Ele no colo do Arthur. Gente, então está, finalizando a nossa live. Obrigado. Ótima noite a todos. Se você quer tirar alguma dúvida sobre consulta online, consulta presencial, os estados que a gente atende, pode mandar um WhatsApp agora mesmo, que eu não sei quem vai estar de plantão. Até daqui a uma, duas horas, você pode mandar que eles estão aqui respondendo para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Tá? Um print, 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 Paulo. Pronto. Pronto. Gente, super beijo. Fiquem bem aí. Boa noite. Ótima noite a todos. Até a semana que vem. Um beijo. Beijo, 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 beijo.